Não sabe sobre o rio, vai cantar Não sabe sobre o rio, rio, rio pra não sonhar É que não sabe sobre o rio, vai cantar Todo flamengo, todo mundo, todo mundo, toda caquinha de ouro Essa flor, então é o que eu vou cantar Quem olha com a batata, me ouro, me levanta, me mata Quer morar Rio, 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 rio pra não chorar Pra quem não sabe sobre o rio, vai cantar Quem tem o fome como o álcool do açúcar, o rio no corpo da urna Se quer abraço, tem o rio pra abraçar Tanto em braço e balão, ensolado em pé do sol Rio e morro de amar Rio, 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 rio pra não chorar Pra quem não sabe sobre o rio, vai cantar Quem tem o fome como o álcool do açúcar, o rio no corpo da urna Se quer abraço, tem o rio pra abraçar Tanto em braço e balão, ensolado pelo sol Rio e janeiro, rio e morro de amar Rio, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.